Olá, boa noite. Taxistas da capital lançam sistema de chamadas por aplicativo de celular. Municípios gaúchos lideram o ranking de mortalidade por câncer no país. Novo secretário da segurança faz a primeira reunião com a cúpula da polícia. E os preparativos finais para a abertura do acampamento Farroupilha de Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de municípios onde o câncer é a doença que mais mata. Os problemas cardiovasculares ainda são a principal causa de morte no Brasil. Mas em 124 cidades gaúchas, o câncer passou na frente. Dona Antônia tem 88 anos e já enfrentou o câncer duas vezes. Foi no mamilo esquerdo e no pulmão. Ela se tratou e há dois anos leva uma vida normal, fazendo apenas exames de revisão. Mas nem todos os pacientes têm a mesma sorte. No Brasil, as mortes por câncer correspondem a 16,46% do total, conforme informações do DataSus. Já no Rio Grande do Sul, o índice é maior, chega a 21,64%. Em 124 cidades gaúchas, incluindo Caxias do Sul e Gramado, a doença ultrapassou os problemas cardiovasculares e se tornou a principal causa de óbito. Uma das explicações estaria na longevidade. O Rio Grande do Sul é um dos países, um dos estados do Brasil com a maior expectativa de vida, tanto entre homens quanto em mulheres. E câncer é uma doença particularmente comum. Quanto mais idoso, maior o risco de câncer. Porque pelo próprio mecanismo de ação que leva ao câncer, ele tem a ver com o envelhecimento das células. Hábitos alimentares ruins, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e cigarro também são fatores de risco comuns no Estado. O destaque negativo fica por conta do tabagismo. O câncer que mais mata o homem, e um dos principais que mais mata a mulher é o câncer de pulmão. E o câncer de pulmão, uma parte enorme, nos homens a gente sabe, 90% está associado ao tabagismo. Infelizmente, o nosso estado é o estado com a maior prevalência de tabagismo do país. Para diminuir a letalidade da doença, prevenir é fundamental. Dona Yves descobriu o problema na mama quando o câncer ainda estava no início. No exame de rotina que eu fui fazer, e daí o médico resolveu fazer uma biópsia. E foi identificado, então, que eu estava com carcinoma de mama, né? E daí, a partir desse momento, se iniciou o tratamento. A postura do paciente também pode ser um fator decisivo para o tratamento. Quem encarou a doença conta o que mais ajudou. O apoio familiar. Meu esposo está sempre junto, me acompanhando comigo, meu filho também. Então, sempre a minha família é fundamental. Esse apoio para a recuperação da gente, da autoestima, e não se abalar com a doença. E a fé, né? A gente se agarra, assim, em todos os santos, e busca, assim, na fé, a força para não desanimar. Porque a gente não tem escolha. É desistir ou viver, né? O aplicativo de transporte Uber anunciou uma redução de até 20% nos preços praticados em Porto Alegre. Uma medida que acirra ainda mais a concorrência na disputa pelos usuários. E também nesta segunda-feira, o Sindicato dos Taxistas lançou uma nova opção para chamar o serviço. Um aplicativo para smartphones permite ao cliente escolher a forma de pagamento e até o sexo do motorista. O aplicativo promete mais rapidez, segurança e conforto aos passageiros na hora de chamar um táxi. O usuário pode escolher o modelo do carro, se quer pagar em dinheiro, com cartão de crédito ou débito, e até se quer motorista homem ou mulher. Um recurso também vai possibilitar avaliar o serviço do taxista. Segundo a empresa que desenvolveu o sistema, além desses recursos, o projeto apresenta alguns diferenciais. É uma empresa gaúcha, tu vai vir aqui na sede e vai reclamar. No caso de uma Easy Taxi, de uma Uber, enfim, de qualquer aplicativo. É Rio de Janeiro, Amsterdã, não tem como o passageiro ter uma linha de frente ali para poder reclamar do taxista que atendeu ele de maneira incorreta. No momento a gente vai ter esse canal e aqui eu vou chamar o taxista, ele vai vir na sede do sindicato e a gente vai conversar de frente, não é mensagem de texto, e-mail e tal, vai ser resolvido na hora. O sindicato dos taxistas lançou a ferramenta para qualificar os serviços e não ficar atrás da concorrência. Os aplicativos de transporte individual, como o Uber, que há 10 meses atua na capital. Com isso nós temos a certeza que vamos combater a concorrência de forma inteligente e sensata. Como é que se combate a concorrência? Oferecendo um serviço melhor. 118 carros já estão cadastrados no Taxi Machine. Entre eles, o veículo de Edelson, que está apostando na novidade. A segurança traz mais clientes e é um ótimo trabalho isso aí para nós. Mas o aplicativo é visto com receio por outros colegas, principalmente os que não sabem lidar com as novas tecnologias. Não entendo nada disso mesmo. Então estou no meu feijão com arroz. Eu acho que não vai mudar nada. Essa resistência, aliás, será o grande desafio do sindicato. Até mesmo aqueles mais resistentes vão se dar conta que nós temos que oferecer o que o mercado exige. A lei de mercado é implacável. Ou nós oferecemos o que o usuário e o que o cliente quer, ou nós estamos fadados ao fracasso. Pode ser que alguns saiam do sistema, mas com certeza a maioria vai permanecer. Nós temos 4 mil taxas, nós pretendemos ter no aplicativo mil. O usuário que tem aparelho Android pode baixar o aplicativo gratuitamente nas lojas virtuais da Google Play. Quem possui iPhone deve acessar a Apple Store. Arsenal particular. Agentes da Polícia Civil descobriram um depósito de armas em uma casa na zona sul de Porto Alegre. No local foram encontrados um fuzil, uma pistola e uma submetralhadora, além de munições para diversos calibres. Duas pessoas foram presas em flagrante, suspeitas de armazenar as armas para um comando do crime organizado. A operação foi realizada após dois meses de investigação. E o novo secretário da Segurança Pública, César Schirmer, participou hoje da primeira reunião com a cúpula da polícia para definir ações de combate ao crime no Estado. Em Santa Maria, familiares das vítimas do incêndio da Boate Kiss fizeram um protesto contra a escolha do prefeito. Eles preparam um abaixo-assinado numa tentativa de convencer o governo a reconsiderar a decisão. A posse de Schirmer está marcada para quinta-feira. César Schirmer disse que prefere a expectativa negativa dos críticos para surpreender. O certo é que com a minha experiência política e administrativa e com o talento, o conhecimento técnico dos servidores da Secretaria da Segurança, nós vamos fazer uma belíssima e positiva simbiose, uma soma. Diante de um processo, tu tem duas soluções. Outro manda pelos caminhos normais e leva 30 dias para passar de uma sala para outra. Outro bota embaixo do braço e atravessa a sala e resolve num dia. Pois eu vou escolher a segunda opção. Brigada Militar, Polícia Civil e SUSEP apresentaram as principais ações e números do setor. Hoje foi a primeira reunião conduzida pelo futuro secretário, depois do anúncio de seu nome pelo governador Sartori na sexta-feira. César Schirmer disse que o trabalho tem três diretrizes para enfrentar a situação da segurança. Desburocratizar ações, aumentar o policiamento nas ruas e a sensação de segurança e criar novas vagas em presídios. 50% dos crimes, dos homicídios praticados aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, são de pessoas que já cometeram algum grau de delito, algum crime. Então está na hora realmente do poder público enfrentar essa realidade com muita firmeza e convicção. Tirar os criminosos das ruas e certamente com isso nós podemos reduzir os índices de criminalidade. O secretário, que toma posse na quinta-feira, defendeu a união entre as instituições públicas e privadas e disse que vai buscar alternativas para as dificuldades financeiras. Parcelamento de salários. O Tribunal de Justiça determinou o pagamento em dia dos salários dos professores gaúchos. O pleno do TJ confirmou o liminar obtida pelo Ceper Sindicato contra o parcelamento dos valores. Em nota, o Palácio Piratini afirma que vai recorrer da decisão. Segundo o governo, a determinação do Judiciário não soluciona o problema da falta de dinheiro nos cofres do Estado nem a crise nas finanças públicas, que somente será superada com medidas de ajuste fiscal. Hoje, o Palácio Piratini depositou mais R$ 200 nas contas dos servidores, integralizando o salário de quem ganha até R$ 1.400. O tempo segue instável no oeste do Estado. Em Uruguaiana, céu nublado pela manhã com garoa. A partir da tarde, presença de sol e muita nebulosidade. Mínima de 9 graus. Situação semelhante em São Borja, onde as temperaturas não sobem muito. Máxima de 14 graus. Em Alegrete, chuvisco pela manhã. À tarde, o tempo abre. Mínima de 9 graus. E ainda nesta edição, veja os últimos preparativos para a abertura do acampamento Farroupilha, na capital. E depois do intervalo, você sabia que o hábito da leitura pode aumentar a longevidade? Confira aí em instantes. O tempo segue fechado no leste do Estado amanhã. Em Porto Alegre, o dia vai ser chuvoso. Máxima de 17 graus. Terça-feira, cinza e chuvosa também no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, a mínima vai ser de 12 graus. No litoral norte, chuva forte durante todo o dia. Vento moderado em Tramandaí, máxima de 17 graus. Curva da Morte. Uma pessoa ficou gravemente ferida em um acidente na RS-C122, entre Farroupilha e São Vendelino, na Serra Gaúcha. Segundo a polícia rodoviária, o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo na altura do quilômetro 47 da rodovia, na chamada Curva da Morte. colidiu contra um barranco e capotou. Ele ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo corpo de bombeiros após quase duas horas de trabalho. O homem está internado em um estado grave no Hospital São Carlos de Farroupilha. E o Ministério das Cidades, junto com o Denatran, vão recorrer da decisão da Justiça que derrubou a obrigatoriedade do uso dos faróis em veículos durante o dia. A justificativa é de que a suspensão não considera o bem coletivo e a segurança no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal concorda e garante que os faróis acesos durante o dia já ajudaram a reduzir os acidentes. A determinação da Justiça que dispensa o uso dos faróis durante o dia só vale para rodovias que não possuem sinalização avisando da necessidade. Ou seja, os faróis dos veículos devem permanecer ligados inclusive durante o dia. No Rio Grande do Sul, a única rodovia que tem sinalização específica para o uso de faróis durante o dia é a Freeway. Nas demais rodovias, portanto, os motoristas não podem ser voltados por isso. Mas, independente da sinalização, a Polícia Rodoviária Federal recomenda fortemente aos motoristas que continuem usando os faróis acesos durante o dia. O farol aceso, desde que a lei entrou em vigor, ajudou-nos a reduzir os acidentes graves durante o dia. Em torno de 20% menos mortes e acidentes graves, como atropelamentos ou colisões frontais, ocorreram nesse período. Ou seja, o farol está contribuindo, o farol aceso durante o dia, para essa redução significativa das mortes. A decisão da Justiça não altera as multas que já foram aplicadas. O descumprimento da lei nas rodovias sinalizadas é considerado infração média, com 4 pontos na carteira e multa de R$ 85,13. Em novembro, a multa deve subir para R$ 130,16. O DENIT está providenciando a sinalização das rodovias sobre o uso de faróis durante o dia. A conclusão da tarefa não tem data marcada. Todos sabem que o hábito de ler traz uma série de benefícios, mas aumentar a expectativa de vida é uma novidade. Foi isso que apontou uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com pessoas acima de 60 anos. Que a leitura traz benefícios, muita gente sabe. Às vezes tu não sabe o que está acontecendo no mundo e tu faz muita coisa de errado. Então, tu lendo um livro, tu está aprendendo e não paga nada por isso também. O que os livros ainda não mostraram é que a leitura também tem efeitos na longevidade. Uma pesquisa da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, feita com mais de 3.600 pessoas acima de 60 anos, mostra que vive mais quem lê mais. Os pesquisadores dividiram os entrevistados em 3 grupos. Os que não leem, os que leem até 3 horas e meia por semana e os que leem mais do que isso. Também consideraram informações como renda, prática de exercícios físicos e alimentação. E concluíram, quem lê mais pode ganhar até 2 anos de vida. Mas por que isso acontece? O diretor do Instituto de Geriatria da PUC afirma que nos idosos a leitura estimula habilidades como memória, visão espacial, reconhecimento de estímulos e a capacidade de executar ações do dia a dia. Nós já sabemos de longa data que existe um benefício para a cognição. Ora, o indivíduo que, vamos dizer assim, que é mais inteligente, que lê mais livros, é mais informado e consegue aplicar isso nessa vida real. Segundo a pesquisa, os resultados são melhores para quem lê livros e não revistas e jornais. Boa notícia para a Rosemary. Eu tenho um prazer pessoal de ler. Agora, a senhora sabia que também vai trazer saúde, longevidade? Ah, muito bom. Melhor ainda. Eu fico muito contente por essa informação, até porque eu tenho a certeza que estou num bom caminho. Olá, meu nome é Felipe Martini e sou candidato a prefeito por Canoas, pela coligação Para Unir Canoas. Entendemos que a oxigenação na política é algo fundamental para que possamos avançar nas políticas públicas no nosso município. Há 30 anos, os mesmos grupos políticos norteiam e dão as cartas dentro da nossa cidade. E há muito não correspondem mais àquilo que nós precisamos. Vamos implementar na área da segurança pública o projeto Tolerância Zero. Não aguentamos mais perder nossos entes queridos para a violência urbana e pelos marginais que assolam a nossa cidade. Como filho de médico e neto de médico, também entendo da saúde as necessidades das pessoas, assim como dos profissionais da saúde. Portanto, quero ser o teu prefeito para poder fazer qualquer enfrentamento, seja ele na ordem política, econômica e social, para que possa trazer novamente o desenvolvimento e o progresso para a nossa querida cidade de Canoas. O movimento do Sem Terra ocupou hoje os pátios do INCRA e do Ministério da Fazenda em Porto Alegre. Os agricultores exigem a retomada de medidas para o assentamento de 2.300 famílias no Estado. Protestam também contra a proposta de reforma da Previdência Rural e o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A mobilização é nacional. Junto com outros movimentos, os Sem Terra fazem articulações em Brasília que vão determinar o rumo da manifestação. Terça-feira de tempo instável no norte do Estado. Na Serra, chuva forte até a noite. Em Caxias do Sul, a máxima não passa dos 15 graus. Na região do Planalto, o dia começa com garoa. Mais à tarde, o sol aparece. Em Passo Fundo, mínima de 8 graus. No Noroeste, aberturas de sol e períodos de nublado ao longo do dia. Máxima de 12 graus em Ijuí. E veja depois do intervalo. Acampamento Farroupilha da capital recebe os últimos ajustes para a abertura nesta quarta-feira. A gente já volta. Terça-feira de tempo instável na região central do Estado. Em Santa Cruz do Sul, o dia vai ser nublado com aberturas de sol. Garoa pela manhã e à noite. Máxima de 15 graus. Mesma condição em Santa Maria, onde a mínima vai ser de 10 graus. Em Cachoeira do Sul, dia nublado com possibilidade de garoa e aberturas de sol. As marcas chegam aos 15 graus. Direito ambiental, segurança alimentar e qualidade da água estiveram entre os temas de um encontro de formação continuada para gestores e agentes do ensino público. O objetivo da capacitação é mostrar a importância da educação para a proteção do meio ambiente. O evento iniciou hoje e continua amanhã no Centro Administrativo Fernando Ferrari. A iniciativa é da URGS, Emater e Centro Estadual de Vigilância em Saúde. A Expo Inter 2016 terminou neste fim de semana com aumento nas vendas. O volume de negócios chegou a 1 bilhão e 900 milhões de reais, puxado principalmente pela comercialização de máquinas agrícolas. Já as vendas de animais amargaram uma queda de 24% em relação ao ano passado. A chuva até espantou o público se comparado com a Expo Inter do ano passado, que teve 100% dos dias com sol. Mas foi só ter os equipamentos certos para enfrentar a garoa no final de semana. Além disto, dentro dos pavilhões estava tudo sequinho. Muita gente aproveitou para estar perto do clima do campo ou dos costumes do nosso estado. Hoje aqui mostra todo o estado, a produção. As crianças, por sua natureza curiosa, só queriam saber dos bichinhos. O Lucas adorou as diferentes ovelhas. Tem peluda, grandona e sem pelo. E como já não tinha mais prova, o final de semana foi mesmo de exibição para as grandes campeãs da Expo Inter. A Granja Maravilha, de independência no noroeste do estado, por exemplo, arrecadou 14 rosetas na raça Jersey, para a recompensa de toda a dedicação do seu Eliomar. A gente ama essa raça e continuamos amando e vamos amar sempre, porque é um animal que a gente tem prazer de cuidar, porque é dócil. O José também volta feliz para o Paraná, pois a égua Ferreira de los Campos foi a grande campeã entre as fêmeas do freio de ouro. Um trabalho que vem de anos, né? A gente vem fazendo e com certeza chegar ao freio de ouro e ganhar na raça é o prêmio máximo que tem, né? Muito feliz. Agora movimento mesmo teve o pavilhão da agricultura familiar. Afinal, ninguém é de ferro. Suco e vinho orgânicos, queijo, erva mate, pão e cucas caseiros, salame e embutidos. Delícias que para muita gente remete a lembranças. Quando a gente vem aqui, realmente a gente relembra o passado e a infância. E um salame puro desse não é em qualquer lugar que se encontra. E para quem acha que os produtores, empresários, pecuaristas e todos os envolvidos nesta grande festa acabam cansados depois de nove dias de Expo Inter, pensem na disposição para assar mais um dos incontáveis churrascos da feira. Isso é um prazer que nós temos, de estar no meio dos nossos amigos, fazendo novas amizades. Cada ano que passa, para nós é um orgulho de vir apresentar os animais que nós temos produzindo, preparando. Aqui é a vitrine, né? Onde nós temos que mostrar o nosso serviço. O tempo segue fechado no sul do estado amanhã, em Bagé, dia nublado com garoa, mínima de 8 graus. Em Pelotas, terça-feira chuvosa, com temperaturas que chegam aos 18 graus. Situação semelhante no litoral sul, que terá vento moderado, ultrapassando os 30 km por hora. Mínima de 12 graus em Rio Grande. Faltam apenas dois dias para a chegada da chama crioula e a abertura oficial do acampamento Farroupilha na capital. A expectativa dos organizadores é de que o público supere o do ano passado, quando mais de um milhão de pessoas visitaram o Parque Harmonia. E se depender de quem está com a mão na massa, a meta vai ser facilmente alcançada. Com 12 anos de acampamento no lombo e muito estilo, Júnior já ganhou o título de quase mascote oficial do evento. O Júnior é meu eterno e o único amigo que eu tenho é o Júnior. Está sempre comigo. E sempre vem aos acampamentos. Sempre no mesmo, sempre acampando comigo, dorme comigo, mora comigo no acampamento. O acampamento Farroupilha começa oficialmente na quarta-feira e, por isso, muitos ainda fazem os ajustes finais nos piquetes. E o público que vem aí não é pequeno. São esperadas mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. Gente que vai garantir a cifra de quem veio lucrar. Olha, a gente está esperando bastante vendas, né? Estamos desde o dia 20 aí esperando o público chegar. A partir do dia 7 o pessoal vai vir bombando para cá. Que feriado, né? Este ano, o tema escolhido para o evento foi República das Carretas, nome que vem carregado de um simbolismo histórico. O engrandecimento da cultura, o transporte era feito por carretas, o transporte era feito por juntas de bois. E que levaram a conhecimento, a cultura, a história, o gaúcho a crescer, a tornar o nosso estado, o Rio Grande do Sul, grande. Ao todo, serão 158 oficinas e atividades acontecendo em galpões de 40 entidades. A pequena Melissa já tem as suas preferidas. Eu espero que seja bem legal, cheio de projetos culturais, que é a minha prática preferida, né? Daqui. Também que tenha várias apresentações, que eu adoro ir lá assistir no palco central, né? Mas apesar da positividade da maioria, para este piqueteiro que tem 20 anos de acampamento, desta vez o evento vai deixar a desejar. Nós temos um público que normalmente frequenta bastante o nosso galpão, né? E este ano a gente está sentindo a falta desse público. E a gente crê que o motivo dessa ausência seja a crise econômica. O acampamento ainda não abriu oficialmente, mas o primeiro fim de semana já registrou um público de 45 mil visitantes. Gente que enfrentou a chuva com coragem. Afinal, se existe coisa que o gaúcho não gosta, é de fugir da briga. Está vindo provavelmente um ciclone, né? Jô, mas por que o cara tem que incomodar, né? O cara podia relevar um pouquinho para nós. Mas e qual é o problema? Nós temos garra, nosso sangue é forte, então não tem problema. Todo ano é isso aí. E nós voltamos amanhã às 7h15 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. E aí 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 Abertura